Fala rapaziada, Bruna Clash aqui novamente E é o seguinte, hoje estou aqui novamente com Brawl Stars Aquele jogo que a gente ama tanto né galera E que vocês estão malucos pra que lance logo Assim como eu né, porque a galera vai jogar muito mais Vai ter muito mais gente jogando E aí que fica legal Mas hoje eu trouxe uma pessoa especial aqui cara Eu trouxe nada mais nada menos do que esse cara aqui ó Vamos no top local BR Vamos ver aqui o número 78 Deixa eu ver se é isso 78 do Brasil mano Um tal de Gusto Vol E aí Gustavo Fala galera do canal do Bruna Clash Mano, subi rápido né Mano, 78 do Brasil Gustavo Tô voando Meu amigo Esse cara tá jogando muito né Gustavo Isso aí E não para só por aí A galera do Android já consegue baixar Brawl Stars É, fica ligado Joga o tutorialzinho na internet que tem viu É isso mesmo, na verdade então qualquer pessoa pode jogar hoje Porque iOS dá pra jogar também naqueles esquemas malucos Android também nos esquemas malucos É só procurar que dá né Gustavo Isso aí Eu por exemplo ó, eu baixei um mês atrás A minha é canadense Gustavo A minha também Só tô dando uma dica Só tô dando uma dica, a minha conta é canadense Exatamente É isso aí rapaziada O Gustavo aí chegou a número 78 do Brasil E aí eu falei Cara, você é um dos melhores do Brasil Acho que um dos melhores e um dos melhores do Youtubers também né Do Brasil E cara, eu preciso de dicas dele Então ele vai me dar umas dicas hoje Nós vamos jogar um Showdown Duo É isso? Exatamente Brunão A gente vai subir junto aqui já É isso aí Vamos lá então Aí eu acabei de conseguir um Brawler novo Ah é verdade Passa lá no meu vídeo Porque eu gravei com o Bruno Clash Isso mesmo Vai tá aqui na descrição o link do canal do Gustavo Vai lá no canal dele Vai no vídeo dele que eu gravei junto com ele E comenta lá a hashtag Vim pelo Bruno Gustavo É isso aí Que aí ele vai comentar lá Vai mudar o coração Todo mundo que comentar Vai ganhar coração Tá bom? Beleza Vai lá no meu último vídeo E comenta a hashtag Vim pelo Bruno É isso aí, comenta Eu não sei se os vídeos vão sair juntos Mas vai no último vídeo É, vai no último vídeo e comenta Ô Gustavo Primeira dica Qual você acha que é o melhor Brawler Pra jogar com o seu número 1 aí O seu level 1 Frank número 1 A gente jogou Brock e o Frank Só que eu acho que dá pra gente fazer uma comp diferente Eu acho que seria bacana Se você fosse de Piper Piper? Pode ser Demorou Demorou Piper é bacana também Vamos lá então Só soltar o expositório nos malucos lá Então bora lá galera Vocês gostam de gameplay Então tá na tela Vamos jogar Porque aí é o que é bom Né Gustavo Isso aí Ó Esse mapa Vamos lá Vamos lá E assim Quando eu falo que é bom pro pá É tipo Eu peguei o último mapa do showdown E falei Galera Esse mapa é bom pro pá de bo Eu peguei 500 no bo 15 troféu no bo E o bo era nível 5 Então Vocês verem que Se vocês levarem a série as dicas Vocês chegam longe Vou pegar esse aqui de baixo Então já Tá Já pega esse far up aí Vou Indo um pouquinho mais pro meio Cuidado aí que o meu aqui é meio demorado pra derrubar os As caixas É eu tô ligado Tipo a gente tá Tem mais uma caixa aqui embaixo ainda Aqui eu vou matar o Cuidado aí ó Tem um maluco Tem dois malucos aqui vindo aqui Eu vou ter que sair Tá vou matar aqui Aqui Cadê você mano Eu matei um time já Ah eu tô tentando matar um aqui Nossa Bruno A gente tá um pouco separado Sobrevive Opa matei dois aqui Sobrevive Sobrevive Bruno A Piper quanto mais longe melhor Aqui Tô matando um time Matei mais um Matei mais um Isso Matei mais um time aqui Boa Bruno Morre não Isso Bruno Boa Boa Aqui Vamos matar todo mundo aqui Boa Boa Vamos ganhar este showdown Boa Ai Bruno Tô segurando Tô segurando pra não perder Porque eu tô com pouca vida Cuida um pouco dessa vida aí Porque o coach vai renascer E vai tacar fogo no parquinho aqui É ele tá dando um tempinho pro outro renascer Deu um Opa Deixa ele sair do cooldown E beleza Agora eu começo Nossa vamos Isso agora Agora Voltar aqui Destruir a paredinha Já foi Já foi Já foi Boa Você é louco Gustavo Pelo amor de Deus Muito bom O moleque é Zeke Só falar que você manda bem Moleque O Frank tá nível 1 Nível 1 o Frank dele Cara Absurdo Se tu pega tipo as jogadas Eu tô dando bastante dica Você vai subir muito rápido Não eu subi um monte com ele Agora no vídeo dele Subi acho que uns 30 troféus E agora eu tô subindo Já comecei a subir de novo A gente subiu 30 troféus Num período de 10 minutos Nem 10 minutos Foi absurdo Vamos de novo Vamos de novo Ó tem O Frank não é o melhor personagem Pra esse mapa Só que A galera tem medo né Também É tem medo Então é de boa E Bruno Dica pra Piper Quanto mais longe você estiver da caixa Melhor né Isso Mais longe Ah mais longe Vai ser maior dano Isso Ah não sabia Olha lá viu Vivendo e aprendendo Com os melhores do Brasil É isso aí mano Opa matei um Mas o cara chegou lá Filha da mãe Eita porra Opa A mesma dupla Da última partida É a mesma Olha lá Dei dano nele Nossa quase matei ele Quase matei ele Dá cobertura aí Dá cobertura Vou ter que ecoar Aqui tem um barley Desse mato Opa tem um ali embaixo Tem um ali embaixo também Segura 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 Ó tem em cima aí Cuidado Ah beleza Aqui eles deram uma cercadinha na gente É deram Ah agora eu liberei minha última Boa matei Matamos Boa Boa Agora Agora Vai ser difícil Segurar viu Agora vai ser difícil Ó tá ali ó Tá ali ó Aqui ó Atira Atira a Nenita Pegamos Peguei ela Boa 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 Mete esse supositório nela Tá com medo Tá com medo Vai Isso Agora sim Agora eles estão encurralados Agora já era Agora já era Uh Que beleza Só falta dois Boa Matamos um Matamos dois Boa Mano Ó o outro A dupla A dupla Boa Matamos Você tá louco Meu amigo Olha Cara é tudo ao vivo Tudo ao vivo Tá aqui na tela Pra vocês verem Vai clicar aqui ó É ó Você é louco É só É o segredo Rapaziada Eu vou contar o segredo pra vocês É jogar com o Gustavo É só jogar com o Gustavo É só jogar com o Gustavo É só jogar com o Gustavo Que o negócio vira Não mas pior que eu falo brincando Mas a gente Conta até pra rapaziada A gente tava jogando Na festa do Youtube Eu e o Gustavo jogando A gente subiu uns 100 troféus fácil Pior que foi viu A gente tava lá jogando Vai pegar aqui em cima Que eu vou pro meio Demorou Ó cuidado com o maluco aí ó Aqui ó Vamos lá Vamos lá Deixa eu virar meu Mijonir Pra cara dele Aqui Morre Morre Vai Bruno Me ajuda com esse primo aqui Peraí Peraí que tá o maluco aqui Me matando também Ele tá com a internet ruim Ó tô indo Tô indo Ele tá com a internet ruim Esse primo Fica pra tomar uma martela Opa matei um Matei um Experimenta meu martelo Aqui ó Mata ele aí Boa mano Ó tô meio longe de você mano Cuidado Olha que bonito Nossa mano Meu Deus Tá matando todo mundo aí embaixo Já Já Só falta esse pouco Tô descendo Tô descendo Ó tem uma dupla aqui em cima Que eu quase matei também já Tá fugindo né Ele tá muito enjoado cara Não tô com paciência Sério Ó ele tá subindo Ele tá subindo Tá dupla dele Boa 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 Eu vou morrer Eu vou morrer Bruno Corre Bruno Corre Bruno Corre Corre Meu Deus Meu Deus Ai caraca Dois Ele tava muito forte A gente devia ter focado Focado nele antes É verdade Mas tá valendo Tá valendo Vamos de novo Mais uma Vamos lá É isso aí Vamos lá Gustavo Vamos que vamos Comenta lá no canal É comenta lá Não esquece Não esquece Tá vindo a dupla Tá vindo a dupla já Ó já tô dando Dando lá em cima já Ó os dois aí Querendo morrer já Nossa Já era Já era Matamos um ali Cê viu né Ai caraca O que eu fiz aqui Viagem É eu tei ali Acho que leve Vamos recuar Nossa mano O cara quase me pegou ali Segura aí Cuidado Nossa Ferrou Vamos voltar Vamos voltar aqui Vamos segurar Foi meio vida louca O jogo vai depender Um pouquinho de você Não Mas a gente vai virar agora Tá vamo lá Já vai virar essa rodada Boa chegamos É preciso carregar minha ult É agora você precisa Pegar Carregando a ult A gente consegue Vai funcionar do seguinte modo Eu vou ultar no cara Através da parede Eu vou pausar ele E tu atira Aí já era Demorou Demorou Preciso ter acerto Não ferrou Começa a te rodar Pegamos 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 Chegando o Edu E dá na cabeça dele Boa Deu bom hein Deu bom mano Você tá louco Meu Deus Muito bom Foi bom Foi bom Muito fácil Muito fácil assim rapaziada É isso Gustavo Show de bola hein mano Conseguimos subir bastante Aí ó Olha Subiu Subiu mais ainda Mentira mano Subiu mais Olha lá Agora eu quero ver Pera aí Deixa eu ver Olha lá Que felicidade Que que é isso Mentira mano Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eita você pagosou o Iago mano Nossa Você acabou de passar o Iago mano Nossa meu Não mas mano Tem que valorizar Vocês dois mandam muito Vocês são os dois melhores youtubers Eu já ganhei pra caramba Vocês são os dois melhores youtubers né Tem o BR Pro Master também Ah o BR Pro Master É verdade Que o BR também é zica mano Você é louco É BR BR É isso aí mano Show de bola Já pegaram a dica né rapaziada A dica pra conseguir subir troféus É jogar com o Gustavo Ou assistir os vídeos dele mano É isso aí Ajuda muito Gustavão Valeu pela dica E valeu pelos troféus Foi muito bom Ganhei 30 lá 20 aqui 50 troféus Em 20 minutos mano Muito bom Comenta aí mano É isso aí Comenta a hashtag VoltaGustavo Que a gente grava mais vídeos Pra vocês rapaziada Então é isso aí Valeu Gustavão Chama todo mundo pra ir pro seu canal E vamos junto Você que for lá no canal Hashtag VimPeloBrunoClash Vai ganhar coisas É isso aí Então vamos galera Então é isso galera Valeu Obrigadão Valeu Gustavo Tamo junto moleque É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau